Baianá, boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa Bahia da Santa Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa Bahia da Santa Maria Baianá, baianá 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 Coqueiro seco do outro lado da lagoa Só tragaça na canoa, na mara ou é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro Bravo do carro, carreiro de vio pra não virar Tira, 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 tira Roubei o famo, tem que buroso, nirim Boca de sirine, buco, jatai, aripuá E nessa noite meu cachorro é com um bicho Mas eu levo de capricha, minha pistola mata Só sempre marchando por diante do Caripina Cortando madeira fina pra fazer meu tabuado Fazer meu tabuado, cortando madeira fina Só sempre marchando por diante do Caripina Bora no canto, do canto, para Monteiro De Monteiro, para o canto, do canto, pra Juazeiro Depois do vento eu vou ter para Monteiro de Monteiro Para o trato do trato, pra sua vez Baiana, Baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas Baianas da Maria Vou apresentar essas Baianas da Maria Vou apresentar essa Baianas da Maria Vou apresentar essa Baianas da Maria Vou apresentar essa Baianas da Maria Eu 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 vou apresentar essa Baianas da Maria Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí E aí E aí E aí